O José Orlando agora vai cantar E você, Sara, largue esse homem Mulher difícil, um homem gosta Donzela, meu bem, meu bem Oh menina do interior Ai, que saudade de você Eu estou sentindo um calafrio Nesse rebeleixo eu dancei Me dê uma surra de amor Volte, meu bem, deixe de guerra e paz Sou o seu herói, linda menina Querida fã, essa é minha sina O José Orlando agora vai cantar 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 O andarilho pistoleiro do amor Foi procurar uma loirinha Mas a negra em seu caminho atravessou Dizendo querem me roubar Eu tenho pena de você Sara, largue esse homem Mulher difícil, um homem gosta Donzela, meu bem, meu bem Oh menina do interior Ai, que saudade de você Ai, que saudade de você Eu estou sentindo um calafrio Nesse rebeleixo eu dancei Me dê uma surra de amor Volte, meu bem, deixe de guerra e paz Sou o seu herói, linda menina Querida fã, essa é minha sina O José Orlando agora já cantou Muito obrigado minhas fãs Agradeço aos amigos que me ajudam no meu trabalho Um forte abraço pra vocês Tchau